E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo irei mostrar pra você como colocar o seu iPhone no modo avião Se você por algum motivo não quer que ninguém te incomode, isso vai estar te ajudando Se eu conseguir te ajudar, peço que você também me ajude, basta se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo Então, vamos lá! E bem pessoal, basicamente, você vai clicar aqui mais ou menos onde está a sua bateria, se você usa o iPhone 11 pra cima E vai arrastar pra baixo, beleza? E aqui vai ter a opçãozinha do avião, vai ter um aviãozinho aqui perto do teu Wi-Fi Basta que você clique aqui nesta opção e o modo avião será ativado, beleza? Porém, se esta opção não estiver presente aqui, ela vai estar presente aqui nas configurações, nos ajustes Então, basta que você dê um clique aqui nos ajustes e logo aqui em cima vai ter a opção modo avião Basta que você ative aqui essa chavezinha e o modo avião será ativado, beleza pessoal? E se você está no iPhone que é inferior ao iPhone 11, você pode estar utilizando a opção aqui embaixo Pra poder estar arrastando e vendo as opções Clique embaixo e arrasta pra cima, vai aparecer essas mesmas opções E aqui pode estar presente então o aviãozinho pra que você ative o modo avião Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar Se conseguir, peço que você também me ajude se inscrevendo nesse canal E deixando um like nesse vídeo Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial Tchau